Conseguimos o Pelé 97, conseguimos o Cruyff 97, o que a gente quer agora? As cartinhas que eu não consegui ainda, tem algumas e o Ginolá é uma delas, o Ginolá golaço. Mas é claro, se a gente conseguir Pelé e Cruyff, ambos 97, vai explodir tudo isso aqui. Já deixa o like, vamos começar aqui com o Lewandowski, mas não vou pegar o Mbappé, não, na verdade vou pegar esse Vinícius, brasileiro, namorava o Brazuca, pô. Vamos deixar o meio e ataque livre pra tentar pegar cartinhas boas agora. Ó, tem um Dempsey que eu não testei ainda, mas a gente tem um Zidane. Não sei se eu dou a chance pro Dempsey, mano. Uma cartinha até que legal, mas o Zidane é 95, né, mano? Aí, hum, dói, tá ligado? Dói. Mas como é cartinha nova, eu vou dar uma chance, eu vou dar uma chance, vai. Ainda mais que o Zidane tem uma cartinha melhor que essa. Agora pro ataque a gente vai com a Catotorra, ou Catoto, esquece, ele é braba, 92. E o outro atacante temos o Runei, mas aí eu vou de Ossirain. Também, tá bem devagarinho, né? O Zidane 95 ali seria a melhor carta até o momento, acabei não escolhendo ele. Pra dar chance pro Dempsey. Vamos ver, meio campo central agora. Valverde, dois playstyle plus, é tudo que a gente quer. Galera, um recadinho muito importante aqui, ó. Vamos ter uma live especial aqui no canal, quinta-feira. Essa quinta-feira agora é dia 4, tá? Às 5 horas da tarde. Então anota aí pra você não perder. A gente vai jogar junto, tá? Montar draft juntos e fazer outras coisas também que vai ser bem legal. Então fica ligado, quinta-feira, 5 horas da tarde. Eu vou aguardar vocês aqui. E agora a Zague. Rapaziada, vai ter outro vídeo hoje no canal, então fique ligado. Igual o Renar aqui, ó, que apareceu ligadona com o Tote. Braba. Preciso falar. Mano, despeça esse comentário. Esse zagueiro aí é brabo. Mais um zagueiro. Uh, a gente tem uma dupla aqui bem forte, tá? Blank e a nossa amiga Renar. E na lateral direita a gente vai com Pedro Porro, talvez? Pedro Porro é um nome interessante. Tem o Araújo também, tem... Todos aqui são bons. Eu vou pegar o Pedro Porro que tem mais classificação geral. Já na esquerdinha, esquerdinha do meu coração é o Roberto Carlos. Esquece. E no gol temos simplesmente o Oblak. A zaga tá boa, né? Acho que a linha defensiva inteira, até com o Oblak contando já. O Oblak era 91 a dois Fifas atrás, se eu não me engano, tá? Agora a Meiuca a gente tem que melhorar, né? E tentar uma cartinha assim excepcional. Vamos lá. Podemos melhorar ainda mais no gol agora com o Ederson. Então bota o Ederson lá. Linha defensiva pronta. Olha só, vou pegar o Dumfries e, mano, só se aparecer um lateral direito muito acima na média agora pra gente, porque a gente tá bem. Tem o Davis, mas eu vou ficar com o Roberto Carlos. Vou pegar o Frankowski aqui, deixo ele no banco. Temos que focar na Meiuca. E apareceu um nome aqui interessante. Essa cartinha do Cross eu acho boa, eu gosto. Então, ó, já entra ali de meio campo central. Falta só mais um meio campo central, a gente vai ter já um... Uh, o Bergkamp aqui é interessante. Só que ele faz meio campo ofensivo e o ataque. A gente pode até pegar ele, com certeza vamos pegar ele. E aí, cara, talvez usá-lo no lugar do Ossirém pra ganhar mais entrosamento. E seguimos. Temos agora o Gulitão. Pronto. Acho que nossa Meiuca fechou, né? Gulitão, Valverde, Cross. Interessante demais. E o que aparecer é bônus. E que apareça bônus, né? Queremos bônus. Vou pegar a Carmona. Mano, poderia vir, cara. Deixa eu ver. O Ginolá, né? O Ginolá que eu falei pra vocês. Ó, o Cruyff. Não é esse Cruyff que eu gostaria. Falar bem a real pra vocês. Mas eu vou escolher ele. E aí ele vai virar titular também. Faltam quatro cartinhas. Caramba, Messinho e Benzema. Mano, vai ser Messi. Caramba, velho. Aí, acho que miou ali pro Dempsey. Por enquanto deixar o Messi ali no banco. Tá? A gente vai ver o que a gente vai fazer ainda. Eu acho que não vai aparecer mais nenhuma carta tipo épica. Acho que cartas épicas... Já tivemos nossa chance. Lozano e fechamos com quem? Fechamos aqui com esse 77. O negócio é o seguinte. O time ficou legal. Mas eu acho que eu vou montar outro, tá? Gostei da zaga do time. A zaga realmente tá bem braba. O meio campo foi bom, mas poderia ser melhor. E também acho que o ataque poderia ser melhor. Vai, vamos montar outro. Bom, time 2. Não veio nenhuma com a 3-3. E a melhor tática que a gente conseguiu foi a 4-3-3 falso 9. Que a gente conseguiu 93 de classificação e o Pelé. Aqui, a gente já começa com a Irene Paredes, tá? Zagueirona. Deixei ela lá. E vamos pro ataque. Partiu o ataque. Cristiano Ronaldo. O Henri. Esse Henri é brabo. Esse Henri é brabo. Poderia vir o Messi agora, hein? Veio Benzema. Vamos de Cruyff. Cruyff tem cartinha melhor? Será que eu confio? Sempre tá aparecendo o Cruyff 97, né? Será? Será? Tá, mano, eu vou botar, então, o N com Q no time. Confiando que pode aparecer o Cruyff 90. Tá, vamos pegar o 95. A gente não vai apostar duas vezes. É um sinal. Então, Cruyff 95. Fechamos aí. Meio campo central. Agora aqui, esquece. Foi bem ruim. Vou pegar o maior ali, classificação geral. 79. E agora, o Zaire Emery aqui é bom, mano. Esse cara é bom demais. Mais um meio campo central. Bellerhan e o... Nossa senhora. Eu acho que eu vou de Bellerhan, hein? Cara, que difícil, hein? Vamos de Bellerhan, mas que decisão ali. Complicada pra se tomar. Zagueiro. Aqui a gente vai com o Bremer. Brasileiro, não. Agora, a lateral esquerda. Poderia voltar o Roberto Carlos. Veio o Cole. Esse Cole, eu não lembro se eu testei ele. Acho que não, né? Acho que eu tive esse Cole e botei outro jogador. Vamos testar ele. A Bom Pastor é excelente, mas vamos testar esse que é do último evento. Ele tem um PlayStyle Plus de cruzamento ali, que é interessante. E na lateral direita, temos agora a Carla. Vai ser ela ou o de... Não, vamos botar ela, vai. Confia nela. O gol. Será que vem o Ederson de novo? Van der Sar. Sempre, mano. Sempre quando vem o Van der Sar, ou aparece o Cacilhas ou o Peter Cech. Aí eu nunca escolho o Van der Sar, porque os outros são melhores. Já temos o Alisson pra catar no gol. Ah, já tinha o Cacilhas. A gente precisa de meio campo central. Ó, lateral. Vamos pegar a Lawrence. Precisamos de... Talvez um zagueiro melhor também, hein? Talvez um zagueiro... Uh! Eu pedi um zagueiro melhor e aí me deu o melhor. Mano, aí quem a gente tira? Vou tirar ela por conta do hidrosamento. Que isso, hein? Veio pesado. O Van Dijk, 96. E agora a gente precisa melhorar nosso meio campo. Esse jogador faz o SA. Então eu vou escolher ele e vou botar o lugar do Nkunku já. Mesmo perdendo o troçamento. Meio campo central, Donnie. Mais meio campo central de qualidade. A Neguinha já tá com 79, mano. Que isso. Caiu muito. Ó, de novo o Benzema e o Messi. Não vou pegar nenhum dos dois. Vamos de Ossinheim. Deixa que ele sempre tenha aparecido cartinhas boas, melhores. Zanetti. Coisa linda. E a gente pode melhorar o nosso lado direito do campo até meio campo central. Interessante isso aqui, mano. Foi bem interessante. Por enquanto eu vou deixar assim, mas eu prefiro ele na lateral. Ok, temos o Gotze Politano. Deixa eu ver. Só faz ponta. Então vai ser o Gotze. Ah, não, mano. Benzema de novo. É um sinal pra escolher esse Benzema aqui. Não vou escolher. Vai me mandar a carta melhor dele. Opa. Mano, sempre aparece esse maluquinho pra mim. O Francescoli. Eu já testei ele. Ele é bom, tá? Não tô falando que ele é ruim. Mas eu quero testar outras cartinhas desse evento. O evento golaço. E aí ele vai entrar no lugar desse maluquinho aqui. Salah. O Salah faz ataque? Ah, mano. Que pena. Bom, vou escolher o Salah de qualquer forma. Acho que faltou um... Poxa, não estou convencido ainda, mano. Pô, mas peraí. Tem muito Tote agora, né, mano? Trio Tote. É, acho que agora a gente vai. Vamos deixar assim, talvez, confiar no nosso trio de ataque. Acho que agora eu vou pro jogo, hein? Vamos pro jogo. A gente tem o Belly Goal, né, mano? Não vamos descartar esse Belly Goal, não, na Meiuca ali. Ele é brabo. A gente ficou com 91 de classificação. Não conseguimos o Pelezinho. Tá tudo bem. Não conseguimos o Cruyff em 97. 95 apareceu. Nem o Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho. Esses caras que sempre são muito brabos. Mas ficou um ataque interessante. A gente tem o Henry. Ó, e foi pra 92 a classificação. O time ficou bom. E se eu botar esse alemão, pronto. A gente fecha aí 100% de entrosamento. Coisa linda. Aí o resumão, hein? A dupla Belly Goal e Van Dijk promete. Ó, o time do nosso adversário. O time bom também, cara. É aquele zagueiro Collor lá, ó. Quero testar ele, pô. Não aparece pra mim. E o Han Cruyff joga com buscas em busca dos gols. Ele já veio com o Mendi, veio na velocidade. Enquanto nem gostei na bola ainda, tá? Aí, ó. Fala da minha cara. Já roubou. Boa. 4 minutos de jogo e só tô correndo atrás da bola. Aí ele tocou errado. Passar lá no meio, hein? Ô, bola. Aí cortou. Ai, travou. Travada linda, mano. Esse é o problema. Isso. Não foi falta não. Opa, foi falta em mim ali. De novo com o Mendi. Sempre puxando pro Mendi. Bem, Van Dijk pra atirar dali. Tá mandado lá, do outro lado. Olha que bola, velho. Nossa senhora, quase um golaço, hein? Bola. Ai, pensei que o nosso jogador ia dar opção. A bola escapou dele. Agora é estranho ali. Bola pro Cruyff. Tentou devolver, não deu. Ó, o Cruyffzinho do cara. Escapou. Quase, quase, quase. Ué, minha zagueira desistiu da bola, né? Não sei se viram. Não acredito não, hein? Mano, olha o gol que eu perdi, velho. Inacreditável. O jogo cobra, tá? Quem não faz, leva. Vocês estão ligados. Caraca, moleque. Olha aí, ó. Nossa, voltou pra ele ainda, mano. Pra aprender a lição. Quem não faz, leva, mano. Uma lição que eu nunca aprendo, né? Caramba, mano. Boa, boa bola. Anteio. Tem o Cruyff aqui. Nossa senhora. Ai, perdemos o gol. Henry. Ai, mano, na hora do chute. Sempre na hora do chute, mano. Aquele gol que eu perdi tá custando muito caro. Ai, era tua, Vandai. Que não podia ter errado essa bola aí, mano. Foi jogada. Cara, olha o azar, mano. É um bate ou rebate safado. Boa, Zanetti. Ganhou uma boa ali agora. Passar aqui. Tem que fazer o gol. Finalmente. Finalmente. 70 minutos pra gente conseguir fazer um gol. Caramba, a gente tava zondando ali a área dele o tempo todo. Apesar de ele tá defendendo bem, né? A gente conseguiu chegar pouco, mano. E aí, hein? Boa. Escanteio. Lança perigoso. O que ele vai fazer? Vai cobrar curto. Vai lá no meio. Henry. Ó, ele bateu cruzado. Quase, quase, quase que a gente vira no final. Puxa o ataque. Pode ser ruim. Ó, Kroff. Cuidado. Girou. Procure espaço pra jogada. Não. Quase que eu vacilei gigante. Eu vacilei gigante. Eu dei um passe muito errado e depois não consegui fechar a marcação com ninguém, mano. Tentando trocar jogador, não conseguia. É o Belly. É o Belly. É o Belly. É o Belly. É o Belly, né? Belly Gol! Fala dele! Fala dele, Belly Gol! Cara, Belly Gol fez um gol absurdo. Eu vi que travou aqui a minha gravação, mano. Deixa eu ver o negócio aqui, gente. A gente ganhou, tá? Foi um jogo muito pegado. Eu tive um chute a mais só que ele. E ele teve mais posse de bola. Deu uma travada, eu acho, no final da gravação. Mas olha o gol que o Belly Gol fez, mano. Agora só vai pegar aqui no final, né? Mas ele arrancou lá de trás. Lá de trás. Foi driblando, ganhando a força. Driblou aí. Aí ele fingiu que ia dar um power shot, ó. Tum! Tira o zagueiro que nem o trouxa. E depois bateu muito bem sem chance pro goleiro. Que isso, que golaço. Ok, agora um time muito mais qualificado. E é a segunda partida do draft que eu falo pra vocês. A segunda partida do draft é a pior, mano. Tá, se você vai jogar os quatro jogos, né? Tentar jogar os quatro jogos. A segunda já é uma final. Já é a final. Geralmente é só bucha na segunda, mano. Ô bola. Cruzou bem. Ai, ai, ai. Com liberdade, hein? Ah, defesaça. O Van Dijk vai tentar, não deu. Boa jogada. Tentou o passezinho ali. Vi errar. O que foi isso, mano? Olha só, mano. O que tá acontecendo com esse jogo? Os caras tão dormindo em campo. Boa jogada. Cruzou o cross. Vai tentar. Alisson catou. Defesaça. O ataque vai descendo. Vai ganhando o campo. Ele abola o goleiro. Bolaço. Eu viaji de novo. Hoje eu tô mamãe, né? Sempre sou. Mas hoje eu tô demais. Marcação toda errada ali, mano. Eu tava com o zagueiro, tirei ele. E aí abri com o Van Dijk. Falei assim, olha lá. Saí com o Bremer e abri com o Van Dijk. Faz o gol, meu filho. De novo atrás. Mais um jogo que a gente começa atrás. Boa jogada. Olha o gol. Ai, que milagre, velho. Agora cruzado. Ai, caramba. Muito gol perdido. Não, não era aí, mano. Veio a bola. Cruzou. Cara, isso foi uma finalização, tá? Ele deu de joelho na bola, mano. O que foi isso? De novo, passou no meio de dois. Agora não abri, não. Caramba. Hugo Sanchez vai acabar com a gente, é isso? Só bola no meio da zaga, mano. Primeiro eu errei, mas agora os dois estavam meio que viajando ali no posicionamento. Corre. Ai, passe forte, ele conseguiu. Vamos, conseguimos. Gol importante. Gol importante finalzinho no primeiro tempo pra dar aquele ânimo pro time. Tão precisando. Gol, bola. Boa jogada. Boa. Henry Henry agora humilhou. Que isso. Dois a dois. Um golaço do francês. Boa jogada. Boa bola. Ah, meu amor. Por que você fez isso, meu jogador? Nossa, cara. Agora, foi péssimo, hein? Aquele atacante ali, velho. Olha o gol que a gente tomou. De novo no meio da zaga, mano. Ele veio andando pelo meio da zaga. Ele fez o passe. A lateral tava na marcação, mesmo assim, perdendo a velocidade. Cara, inacreditável. Inacreditável. Olha o gol que a gente tomou pra esse cara aí, mano. Não dá, né? Esse cara aí, eu digo jogador, né? Agora com o Bellingham. Que chance. O Bellingham. Caramba, mano. Caramba. O gol que a gente perdeu, mano. A jogadora atrapalhou o Bellingham na hora da finalização, cara. Inacreditável. Gol perdido, mano. Foi jogada. Cruzou. Tirou de novo o Varane. Na bola. Na bola. Na bola. Ah, Alisson. Mano, olha. Não dá, né, mano? O chute que o Alisson rebateu foi piado. Boa bola. Boa. Acertou um esse atacante. Acertou uma bola, mano. Finalmente, empatamos. Depois da pistolada ali pra cima do Alisson, que não deveria ter soltado aquela bola. Foi ridículo. Deu certo o contra-ataque. Ah, não, mano. Eu vou tomar gol de novo pra esse cara, mano. Ah, pegou o Alisson. Mano, não aguenta tomar gol pra esse atacante aí. Tudo que ele faz pra esse atacante dar certo, mano. Ai, meu Deus. Sobrou pra... Ai, caramba. Olha o Henry ali, mano. Que vacilo, velho. Inacreditável. 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 A bola... Ficou na cabeça, na careca maravilhosa do Henry, mano. Cara, inacreditável. Inacreditável o gol que a gente tomou. Arrisgou o lançamento por cima. O Cruyff pegou. Vai pegar mesmo, né? O meu não pegaria. Pegou de novo. Ai, pega até o rebote, mano. Levanta rapidinho. Não é tonto igual o meu, o Alisson. Inacreditável. Infelizmente, terminamos aqui. Cara, que jogo. Que jogo, mano. Que jogo. Não dá pra engolir esses jogos, mano. O gol que a gente tomou no final foi pra sacanagem. Olha só. Doze finalizações contra sete. Jogamos melhor. Mais posse de bola. Mas ele chegava no ataque. O Hugo Sanchez destruiu nossos dois zagueiros. O Hugo Sanchez fez de tudo. Agora, esse gol aqui, ó. Olha lá. Cruzamento. Mano. Tá vendo ali? Vocês viram o que aconteceu? Ó. A bola sobrou pro Henry. Eu mandei ele tirar a bola. Mandei ele tirar a bola dali, tá? E aí, o que ele faz? Ele faz o movimento de cabeçar, mas ele não consegue cabecear. Porque o Vieira tava atrás dele. Aí a bola quica na cabeça dele. E ele cai, tá vendo? Ele recebeu ali, ó. Ele recebeu ali falta. Sei lá. Nem sei se foi falta, na real. Foi vacilo do jogo. Porque ele se manda cabecear, o boneco não cabeceia. Ele deixa a bola quicar na cabeça dele. E aí, a bola sobra. Lindamente. O Carlos Alberto fez o gol. E a gente perde por causa desse gol, mano. Porque a bola tava na cabeça do Henry. Era só ele cabecear como eu mandei. Ele deixa a bola pegar e não acontece nada. Enfim. Tínhamos o Belly Goal. Tínhamos o Van Dijk. Mas não conseguimos sair do segundo. O segundo jogo é embaçado. É o que eu falo pra vocês, mano. Passou do segundo jogo. A chance de ir pra final e até ganhar. Ganhar já é complicado. Mas, assim, ir até a final é grande. O segundo jogo, às vezes, é mais complicado que o da final. É isso que eu queria falar. Mano, o segundo jogo é bizarro. Eu não sei se é só comigo, tá? Sei lá. Mas a impressão que eu tenho é isso. O segundo jogo sempre é uma pedreira. Mesmo quando joga melhor no segundo jogo que o seu adversário. Parece que o jogo te pega ali pra você não vencer. Quando você vai pra final, aí sim. Vocês pegam uns caras brabos, mano. Que aí você, às vezes, não vê a cor da bola. Beleza. Faz parte. Mas, segundo jogo, ou você pega um cara brabo. Ou você joga melhor que o cara. Mas não tem jeito, mano. Pra passar ali é um perrengue absurdo. É isso. Dava Feio. Tamo junto e até mais.